Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promoveu uma palestra sobre urgência e emergência obstétrica no auditório da Alerje. A palestrante abordou as situações que podem ocorrer com mulheres grávidas, como problemas de pressão, cólicas e sangramentos. E o que deve ser feito nesses casos pelos profissionais de saúde. O Brasil ainda tem um número muito alto de morte materna. Em média, 3.400 mulheres perdem a vida todos os anos por problemas relacionados à gravidez. Zuleide Aguiar é diretora do projeto Cegonha Carioca da Prefeitura do Rio, que garante cuidados para mães e bebês. E tem mais de 30 anos de experiência em enfermagem. O mais importante é a gente conseguir ver essa mulher integralmente. A saúde física, a emocional dela, né? E acompanhar e se disponibilizar. Ela precisa ter confiança no profissional. No momento que ela percebe que ele está disponível e que ele está ali para cuidar dela e que ele tem conhecimento para isso, eu acho que a gente consegue melhorar muito o acesso e a adesão dessas mulheres aos cuidados orientados. A palestra faz parte do programa Capacita Mulher, criado pela deputada enfermeira Regiane. Segundo a parlamentar, o programa começou há dois anos abordando temas sobre saúde, mas já se expandiu para outros assuntos. Capacita Mulher é um projeto criado aqui dentro da casa, que atinge todas as mulheres. Nós começamos trazendo isso do Conselho Regional de Enfermagem, onde eu atuei, que lá era chamado Capacita Corém. E depois eu trouxe para aqui, para o meu mandato, para a gente poder passar informações de saúde, de saúde preventiva para todas as mulheres no estado do Rio de Janeiro. A gente aqui continua trazendo profissionais de enfermagem, que também são mulheres, mas também a gente já conseguiu ampliar para um processo muito mais amplo, maior em todo o Rio de Janeiro, porque a gente está trazendo mulheres, mulheres da periferia, mulheres da zona sul, mulheres da saúde, mulheres da área da educação, de segurança, para buscar essas informações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto